E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3, foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. E aí 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 E aí